O terceiro objetivo era preparar uma avaliação geral do monumento para uma fruição pública e tentar ver medidas de quebra de conservação, uma vez que temos aqui uma pedreira que laborou até em 1946, apesar do monumento estar classificado em 1910, a pedreira destruiu parte do sítio, portanto oferece algum perigo para os visitantes, quer estudar uma forma de delimitação para a zona de pedreira, quer para montante e depois para avaliar de possíveis projetos de valorização, porque só agora com esta intervenção é que podemos sequer perspectivar a conservação deste monumento. Nunca foi efetuada qualquer ação de conservação, este tipo de estruturas de alvenaria de pedra seca são bastante instáveis, a questão da conservação de facto é fundamental. Até muito mais do que um monumento megalítico, tem efetivamente evidências de uma larga perduração no tempo de utilização sagrada deste espaço, desde logo pela existência de materiais que surgem um pouco por toda a área envolvente, quando se abriu o caminho em 1908 à notícia do aparecimento de alguns materiais de exceção como espirais de ouro na área exógena e sobretudo fora do perímetro da mamoa, já a intervenção de Rui Parreira e de Luís Raposo tinha evidenciado a presença de áreas de concentração de materiais da idade do bronze, o que nós viemos também a identificar. São sobretudo grandes concentrações de cerâmica fraturada, também machados de bronze e algumas contas de âmbar e tem-se colocado sempre as duas hipóteses, povoado, área de depósito, área funerária. A escavação de 1971 foi muito circunscrita e esperamos que também com o desenrolar da nossa escavação consigamos também perceber de que forma se articula o monumento do terceiro milénio com as reutilizações de finais do segundo.